Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites E galera, vamos falar um pouquinho aí sobre essa polêmica que está tendo sobre o preço de jogos na PSN Mais uma vez esse assunto vem à tona E a gente vai estar debatendo aí mais uma vez, falando sobre isso Não justificando, mas tentando entender porque que na PSN alguns jogos são mais caros do que nas outras plataformas Aqui no Brasil, porque lá na gringa eles são vendidos pelo mesmo valor Então, vamos tentar entender isso aí E já vai deixando aquele like, like platinado no estilo da Nanão Grosso Compartilha o vídeo para que possa chegar ao máximo de pessoas possíveis Lembrando, se puder, vire membro do canal para estar dando uma força extra para a gente aí Pessoal, vamos lá, vamos falar um pouco sobre isso E tenho visto aí pessoas fazendo vídeo, falando nas redes sociais Principalmente essa questão do ritmo, né? E o preço dele, a surreal, né? 534, acho, na PSN Enquanto em outras plataformas ele está mais barato, né? E a gente tem que tentar entender Tentar entender algumas coisas que acontecem e fazem por que Que esse jogo, ele é tão mais caro assim na PSN do que nas outras plataformas Se vocês pegarem e darem uma pesquisada rapidamente no Ritma Vai ver que em várias plataformas estão com preço diferente Na PSN ele está custando mais de 530 reais No PC lá na Epic e na Steam está custando aí Um pouco mais de 400 E na Xbox Live está custando um pouco menos de 300 reais Acho que é 297 Deixa eu pegar aqui um pouquinho de água Então o que que acontece Ele realmente está bem mais barato no Xbox do que no Playstation Mas qual o primeiro ponto que a gente tem que tentar entender O porquê que ele é tão mais caro no Playstation É culpa da Sony? Vamos lá, quem decide os preços dos jogos A gente sabe que é as desenvolvedoras No caso a Square Enix, né? Que eu só não me engano é a dona do Ritma E como que é ela que determina o preço A gente não tem muito o que fazer Mas aí você pode questionar Pô, mas tanta diferença assim Tipo 200 reais de diferença Bom Tem um outro ponto que a gente pode estar tentando entender também Talvez esse jogo não venda tanto no Xbox Talvez possa acontecer isso Talvez possa acontecer isso A gente não sabe Talvez essas franquias Eu lembro de uma vez quando eu fui na Saraiva E perguntei para o lojista Qual era a proporção de venda no Final Fantasy XV Naquela época Era uma proporção de 20 para 1 Ou seja, a cada 20 vendidos no Playstation A gente vendia um de Xbox Então existe algumas franquias Estilos de jogos que realmente não vendem muito no Xbox E às vezes o preço lá fica mais em conta Isso é bom para eles do Xbox Fica mais em conta para quê? Para que possa ser vendido até no PC Está mais caro do que no Xbox E olha que no PC sempre foi a plataforma Que os jogos estavam sempre bem mais baratos Né? Então É meio complicado da gente entender Fora que a nossa moeda também não ajuda muito Né? Nossa moeda é completamente desvalorizada Chega a ser vergonhoso E... Bem Assim pessoal O que a gente pode estar Fazendo Tentando fazer O que não adianta muito Né? Porque a gente nunca tem o apoio De quem deveria ter o apoio É um movimento Para poder Que o preço fique mais acessível Na plataforma Playstation Né? Mas ao invés das pessoas se unirem Não Simplesmente elas atacam as outras pessoas Que estão brigando por isso Né? Querendo dar uma de ricos Existem também as pessoas Que ao invés de Né? Outros aí ficaram lá Vai lá Sustenta a indústria Paga 500 e poucos reais Entendeu? Existem as pessoas que podem pagar E a gente não pode Tratar essas pessoas como palhaço Se a pessoa tem um poder aquisitivo De pagar 530 reais Numa coletânea de Ritma Beleza, pô Só que assim Ao invés da gente se unir Não Simplesmente as pessoas Preferem atacar umas das outras Parabéns Com a comunidade assim A gente vai muito longe Ó Vamos muito longe Então fica A gente Eu tento entender Por que que lá na gringa É o mesmo preço Idêntico 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 Lá na gringa Sem tirar Sem pôr É o mesmo preço Em todas as plataformas Mas quando chega aqui na BR É essa discrepância Né? Talvez a Microsoft Também tenha algum acordo Com o Brasil melhor Do que a Sony tem A gente também não sabe Entendeu? Eu acho que a gente Acho que está na hora Dos consumidores A gente saber melhor Como que é lidado Esse tipo de coisa Esse tipo de contrato A gente não quer saber Dos segredos das empresas Mas saber por que Essa diferença é tão grande Né? Por que que existe essa Principalmente aqui no BR Por que que existe essa diferença? Desculpa Porque simplesmente Não é Sei lá É Incomoda Incomoda Por mais que por exemplo Eu não vá comprar o Ritma Mas tem pessoas Conheço amigos Que são fãs da franquia Que são fãs Que querem aproveitar Que querem ter o Ritma Ali na sua biblioteca Querem jogar o jogo E realmente você pagar 500 reais Numa coletânea A gente não está falando De uma coletânea Com 10 jogos 12 jogos São 3 se eu não estou enganado Complicado É muito complicado Muito complicado pessoal Tá calor Cara Eu estou suando muito É por isso que eu estou bebendo água Eu devo estar bebendo Uns 6 a 8 litros de água por dia Tá um calor aqui no Rio Que eu nunca vi isso na minha vida Tá abafado Ao extremo Velho Ao extremo Então Fica aí As minhas colocações Do porquê que eu acho Que Que Porquê que o jogo Está tão mais caro Assim na PSN Do que na Do que nas outras plataformas Eu acredito que Além do Eu acho da Microsoft Ter um acordo melhor Do que a Sony Com aqui Com o nosso país Com o Brasil E também seja uma questão De marketing Também Do Square Enx Talvez a plataforma lá Venda menos E aí lá Eles botem mais barato Também aqui no BR Para poder Chamar a atenção Para poder fazer Vender Porque lá o serviço Do Game Pass Realmente Ao mesmo tempo Que ajuda muito Os usuários Mas também deve atrapalhar Muitas vendas De jogos Por lá As pessoas vão jogando Muita coisa que tem No Game Pass Ninguém vai se ligar De comprar jogos A não ser que seja algo Que a pessoa queira muito E como eles sabem Que no Playstation Vende muito No Playstation Tem muito mais usuários Então Os caras também Lasca que no Brasil A Sony não deve ter Um bom acordo comercial Com o Brasil E aí Tasca o preço Total No No cliente Que somos nós Usuário final Mas enfim pessoal Fica aí o vídeo Espero que vocês tenham gostado E diga nos comentários Qual é a sua opinião O que você acha De tudo isso Você vai comprar o Ritma Eu tenho amigos meus Que são fanáticos Pela franquia Não sei se eles vão comprar Mas que eles são Super fãs Eles são Né E Realmente é muito complicado Você pagar Né 534 Ainda tem a questão Dos jogos Standard Vão sofrer um aumento De preço aí Provavelmente Isso aí eu acho Que já se deve Pela questão Da moeda Ser totalmente Desvalorizada Nossa aqui As versões Standard Vão de 300 Para 349 Né E as versões Deluxe Vão de 400 Para 450 reais E assim por diante Vai tudo aumentar 50 reais Para o que parece E aí Como é que fica O nosso bolso A dica que eu dou Para você Não compre jogos No lançamento Não pague preço cheio Joga aquilo que você Tem na biblioteca Até esses jogos Que você quer baratear Barateou Entrou em promoção Ficou com 70% De desconto Aí tu vai lá E compra Faça que nem eu Senão fica difícil Ser gamer aqui no Brasil Ou impossível Né Basicamente se você Fosse pagar preço cheio Em tudo que é tipo de jogo É impossível você Ser gamer aqui no Brasil Entendeu Então fica a minha dica Aí Para você Beleza Deixa aquele like Para ajudar Compartilha o vídeo Deixa a sua opinião Que é sempre muito importante E o calor Tá maravilhoso Eu vou ficando por aqui Um forte abraço Fica com Deus É nóis Tá maravilhoso Obrigado.